Acabou de chegar o lote P de 2022 aqui no Brasil. Ele é o penúltimo lote da linha básica de 2022. Isso significa que só temos mais um lote depois desse e aí começa a linha 2023. Isso deve acontecer sim, o lote Q deve chegar agora em outubro e aí o lote A talvez no final de outubro, começo de novembro. Então tá tudo no cronograma certinho, isso acontece todos os anos e é assim que a gente vai ter. A loja Universo Hot Wheels é a loja que tem o maior acervo de Hot Wheels do Brasil, talvez da América Latina. Eles acabaram de receber o lote P, fizeram o vídeo abrindo a caixa e mandaram para mim o vídeo para que eu comentasse e mostrasse para vocês e falasse sobre as miniaturas, o que você vai encontrar nesse lote. Eu já tinha falado dele no passado, meses atrás, mas finalmente ele tá no Brasil e é bom dar uma refrescada na memória. Então eu te peço desejar que você se inscreva aqui no canal para você sempre ficar atento aí com todas as informações legais que estão chegando e tem muita coisa legal que tá chegando essa semana. Já fiz vídeos muito sensacionais aí, não perca. Para isso clique no sininho também para você se avisar do que entrou um novo vídeo no ar, né? Mas todo dia às 7 da noite, ou às vezes até atrasa um pouquinho, todo dia às 7 da noite tem vídeo novo aqui falando de alguma coisa importante para você. Deixa a sua curtida porque eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Deixa seu comentário também porque sempre é bom ouvir vocês e eu tenho coletado aí várias opiniões importantes do que eu posso melhorar, o que tá legal, o que não tá e tirando dúvidas também. E passa esse vídeo para os seus amigos porque eu tenho certeza que eles vão adorar também, fica na mesma página que todo mundo, né? Sabendo da melhor informação, com toda a informação correta aqui para vocês. Bom, também um dos comentários aqui eu enrolo muito para fazer introdução, então eu tô tentando correr para conseguir diminuir o tamanho das introduções. Essa daqui é uma estante maravilhosa que eu ganhei da Is Your Life. Eu já fiz vídeos sobre ela, se você não viu tá aqui em cima, um dos vídeos quentes aí que tá bombando aqui no canal. E tem um link aqui embaixo na descrição com o Instagram deles, porque tem projetos sensacionais e você pode escolher o que você quiser. Tem dúvidas sobre esse lote e os outros? Dá uma olhadinha aqui embaixo também na descrição. Tem o link do blog do T-Hunters que tem lá a página onde tem todos os lotes desde 2010, com todas as fotos e informações e tudo mais. Bom, é isso. Tentei correr aqui para fazer uma introdução menor e não consegui. Então vamos ver o que chegou nesse lote, nesse vídeo aí do pessoal da Universo Hot Wheels. Vem aí. Bom, essa caixa aí que o pessoal da Universo Hot Wheels abriu, não veio nem com o T-Hunt, nem com o Super T-Hunt. Mas para você não se perder, eu vou te mostrar aí quais são os carros. Um deles, o Super T-Hunt, é o 32 Ford, com essa decoração da Golf. E tá bem legal, né? Um carrinho aí, um Hot Rod que muita gente curte. E muita gente curte também coisas ligadas à Golf. Então é um carro que muita gente vai querer. Mas essa daí versão Super T-Hunt vai ter a versão comum também nesse lote, que é bem mais fácil de ser encontrada. E o T-Hunt desse lote é o Muscle One Blow. Ele foi difícil de aparecer, pelo que a gente tem acompanhado pelo mundo, e ele não apareceu nesse lote. Parece que ele tá meio difícil de ser encontrado. É um carro bem bonito, ele ficou bem legal nessa decoração em preto. E o logotipo dos T-Hunts, ele tá bem escondidinho aí, ele tá mais difícil de se encontrar. Se você não sabe como identificar Super T-Hunts e T-Hunts, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima, que eu coloquei a sugestão para você saber de tudo. Bom, tem esse Toyota Supra aqui, que ele é... ele aparece pela primeira vez aqui nesse lote, né? E ele faz par com o Toyota Supra antigo. Eles são da série Then and Now. Tem também esse 95 Mazda RX-7, assim, nessa decoração da Falcon Tires, né? Que é uma empresa que faz pneus e outros acessórios para carros. E ele ficou bem bonito até, bem simpático nessa cor, apesar de já ter saído várias vezes em várias decorações. Esse Nissan GTR da Liberty Walk, ele já saiu esse ano em azul, né? Com as cores da Hot Wheels, que existe mesmo, né? O carro em azul, ele existe lá no Japão. E essa daí é a segunda cor dele para esse ano, em branco, com o logotipo da Hot Wheels. Também ficou bem interessante, dá para ver mais detalhes. Essa daí é a segunda cor da Range Rover Classic, né? Eu já tinha visto ela por aqui, ela tinha saído no outro lote. É bem legal esse carro, para quem gosta de off-road, as rodas estão, os pneus estão meio inlameados e tudo. Ficou bem interessante, eles fizeram um bom trabalho nesse carro. Também o Chevy Fleetline, ele já tinha saído no lote N, ele já tinha aparecido, aí com a decoração na Monais, em preto fosco, ficou bem interessante também. Opa, caiu aí. O Dimashini Veloce, o carro criado pela equipe da Hot Wheels, também bem bonito. Esse Water Bomber também, ele já tinha aparecido no lote N, também é uma homenagem aos aviões que combatem incêndio. O Altered Eagle, também é uma Daily Delivery aí, bem modificada, né? O Audi RS e-tron GT, ele é um carro elétrico da Audi. Ele já tinha, essa daí é a segunda cor desse ano, né? Ele estreou nesse ano e, na minha opinião, ele ficou bem bonito aí em vermelho, né? Ressalta mais aí a frente dele, que ficou bem bonita. Gostei bastante dessa versão. Tem o Velocita, né? Que também já tinha aparecido também no lote N. Esse é um carro inédito desse lote, o Aston Martin Vantage GT. Ele provavelmente vai aparecer em uma linha Premium em 2023 também, mas ele estreou como miniatura nova na linha básica nesse lote. E provavelmente ele só vai sair nessa cor nesse ano. O Lucid Air, ele já também é outro carro que estreou esse ano, carro elétrico, e tá bem bonito em branco. Essa daí é a segunda cor do Volkswagen Baja Buggy, né? Que é uma nova versão de um carro que já existia no passado. E essa daí é a segunda cor dele, né? Ele reestreou esse ano. E ficou uma cor bem parecida com a primeira cor, mas muita gente gosta desse modelo, né? Então mais uma oportunidade pra você levar pra sua coleção. Esse Dodge Challenger SRT já tinha aparecido também no lote N, né? Não é novidade. Esse Viper, ele tá estreando aí nesse lote, né? Com as cores da Hot Wheels também. O Drone Duty é um carro como se fosse um drone, né? Mas com roda. E é um carro criado pela Hot Wheels e a criançada deve curtir, né? Não tem nada, assim, pros colecionadores, de modo geral, não tem nada muito especial. O Paganizonda, claro, né? É um carro querido aí por muita gente. Procurado por muita gente, ele aparece no lote P também. Esse Acura NSX também já apareceu várias vezes. A Chevy Silverado Trail Boss também já tinha aparecido na novidade. O Max Steel, a gente não tinha visto ele na abertura da caixa do lote N, mas ele aparece no lote P também e eu acho muito legal. O Corvette C6R é uma reedição de um carro que já existia no passado, ele voltou esse ano. O Cougar, ele também, ele já tinha saído, já tinha aparecido, ele tá voltando aí no lote P também. Também um Muscle Car, né? Nada muito especial nele, né? Muita gente gosta porque ele é um primo aí do Mustang, mas com outro DNA. Esse Custom Small Block, né? Um carro que eu sempre falo dele, gosto muito. Ele desmonta as peças que tem em cima, na parte de cima, né? E ele é compatível com o Lego, então a criançada pode brincar com ele, desmontar, montar de novo. É muito legal. A Turbine Sublime também é um carro criado aí pela própria Hot Wheels. A Toyota Van, né? 1986 Toyota Van. Essa daí é a segunda cor dela, né? Ela já tinha aparecido numa primeira cor agora em 2022. E essa daí é a segunda cor desse ano e ela volta em 2023. Já tem foto, fica de olho aqui no canal que você vai ver fotos do modelo dela em 2023. O Batmobile, putz, já apareceu um monte de vezes também. O MST Suzuki, ele já tinha aparecido, ele tinha reaparecido, né? Um modelo dos anos 2000. Ele foi refeito agora para 2022. Essa daí é a segunda cor, ele já tinha saído em amarelo. E agora ele volta aí com uma nova cor para o lote P. Tem uma legião de fãs desse carro. O Lotus Revisia, ele já tinha saído no lote N, ele repete. E ele vai ser um super tirante em 2023. O Cockney Cab 2, ele também já tinha aparecido anteriormente. Ele volta aí para o lote P também. Um carro que lembra muito, né? Foi baseado aí nos táxis londrinos. E até o nome dele, Cockney, é uma referência ao jeito que o londrino fala, né? Esse Big Air Bel Air, né? Em outra cor agora para esse ano. O L-Track, né? Outro carro criado aí pela equipe de designers da Hot Wheels. É todo transparente. Então a Hot Wheels adora fazer esses carros transparentes aí. Criançada curte também. E esses carros são muito bons para pistas, né? Então quem curte pistas é uma boa. O Lolux, né? Segundo a cor dele desse ano. Ele estreou esse ano. Ele volta aí no lote P. O 32 Ford, né? O 32 Ford, né? A versão comum do Super G-Hunt do lote P. Com a decoração da Goof e tudo. Então ele tem a versão Super G-Hunt dele. E tem essa versão aí que é a versão comum dele. Que vai aparecer bastante nas lojas. Então, bem legal esse carro para quem curte Hot Rods. Uma boa. A Volvo Drift Wagon ela já tinha aparecido, né? No lote N. A 94 Audi Avanti RS2 também é do lote N. Repetiu nesse lote. O Bonnie Shaker também tá de volta aí. Sempre presente Bonnie Shaker, né? Ele aparece aí no lote P também. Quem curte colecionar Bonnie Shaker tem muito trabalho. Porque eles têm um milhão de variações, né? E essa daí é mais uma dele. Mas é sempre simpático, né? É um carro que é símbolo da Hot Wheels. O Batmobile também. Ele já tinha aparecido no lote N. Tá de volta aí. Repete nesse lote. Twin Mill 3 já tinha aparecido no lote N também. Repete nesse lote também. O Chubby Cobra também numa segunda cor aí para esse ano. Essa daí é a segunda cor da Jeep Cherokee que estreou esse ano. Ela já tinha saído em verde. Eu tenho ela aqui, né? Deixei muito sensacional esse carro. E ele volta agora em vermelho para esse ano. Vamos esperar para o ano que vem se eles voltam com esse novo carro. Que fez bastante sucesso. É um carro muito adorado por todo mundo. A Latroca, tem muita gente que gosta dela. Essa daí é uma cor nova, né? Estreando aí no LATP de 2022. Muita gente gosta muito dela por ser uma picape antiga e tudo mais. E ela realmente é muito bonita, né? E ela tá de volta aí para a alegria dos fãs desse carro. Que é realmente muito adorável. O Mod Rod também é um carrinho bem legal aí. Criado pelo pessoal da Hot Wheels. Volta agora no LATP com uma nova cor, né? E também é um carro para quem curte hot rods. É um carro bem, bem legal. Esse Dodge Charger também. Ele já tinha aparecido no LATN. Ele volta aí no LATP. O Pininfarina Batista. Ele é a segunda cor dele, né? Ele já tinha aparecido numa primeira cor esse ano. É um carro muito legal. É um carro de um estúdio de design. Que já trabalhou muito para a Ferrari e para outras empresas italianas. E esse carro tá muito bonito mesmo. E vale a pena pelo menos ter um na coleção. Eu gostei muito desse azul. O Track Reaper é mais um dos carros desenhados aí pelo pessoal da Hot Wheels. Mas é um carro bem, bem legal. Assim, na minha opinião. Eles acertaram de uma forma bem legal nesse carro. Ele ficou bem agressivo. Bem bonito. Ele lembra um Toyota Supra novo. E a frente dele, o spoiler dele, ele mexe, né? Esse Chevelle SS Express. É um carro que já saiu várias vezes em linhas premium. E ele tá aparecendo agora na linha básica. Muito legal. É um Chevelle, né? E ele tem o capô aberto, o motor para fora. Ele é bem bonito. Bem musculoso. É um carro, assim... E em preto ainda ficou muito legal. Muito legal. E esse é um que se eu achar nas gôndolas, eu vou pegar. Porque eu achei bem legal. O Five Alarm, né? Um carrinho de bombeiro. Essa escada aí, ela levanta. É... Legal para criançada. O Carbonator sempre, né? O abridor de garrafa, ele aparece em todas, né? E essa daí é uma segunda cor para esse ano. E a segunda cor da BMW é a R9 T-Racer, né? Então, ela já tinha aparecido esse ano. Estreou esse ano. E agora ela aparece em preto, toda bonitona. Para quem curte motos. Ainda mais motos da BMW. É um prato cheio. E é uma moto bem legalzinha. Bom, esse daí é o lote P que chegou no Brasil, né? Tem caixas que vão ser um pouco diferentes dessa. Essa daí não teve nenhum T-Hunt, né? Nenhum super T-Hunt. Mas em outras variações de caixa, com certeza vai ter alguma coisa aí. E é um lote bem interessante. É um lote bem legal. Com várias novidades. Várias cores novas para alguns carros que já tinham saído antes. E tem bastante coisa aí para todo tipo de colecionador. Mas é isso. Escolha agora quais são os modelos que você mais gostou. Faça uma listinha. E vai procurar porque tem coisas bem legais aí que podem te agradar na sua coleção. Não esqueça de visitar lá a loja Universal Hot Wheels. Encontre esses modelos por lá. Porque eles vão repondo durante a semana com esses modelos. Então, a chance de você encontrar é grande. O preço é um preço legal. É um preço que não vai ser o preço da loja. Claro. Porque eles têm outros custos e tudo mais. Mas é também um preço honesto. Um preço que não dá para reclamar muito. E não esqueça de ficar aqui no canal do T-Hunt. Porque tem muita coisa legal. Tem quase 100 vídeos. Acho que já passou de 100 vídeos. E tem quase 5 mil inscritos. Estamos chegando lá. Então, está crescendo muito. E essas pessoas estão aqui todas. Porque realmente tem muita informação de qualidade. Combinado assim, não perca que tem muita coisa legal ainda. Essa semana e as próximas. Te vejo lá. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!